Vamos lá, pessoal! Vamos começar fazendo a massa, tá? Num bol eu vou colocar 100 gramas de farinha de trigo comum, tipo 1, tá? De boa qualidade. Aqui eu tenho também 100 gramas de semolina de trigo, tá? Se você não tiver semolina de trigo em casa, não precisa colocar, pode fazer somente com a farinha de trigo comum. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Vou abrir aqui uma cavidade aqui no meio. Vou colocar dois ovos. Lembrando que para cada 100 gramas de farinha, um ovo. E também, para dar um pouquinho de sabor à minha massa, vou colocar um fiozinho de azeite, bem pouquinho. E com a mão mesmo, vamos misturar nossa massa. Esse processo de sovar a massa leva mais ou menos 2 a 3 minutos, tá? Porque a massa aqui é pouquinha. Eu estou fazendo massa para duas porções. Então, dá para duas pessoas comer e ficar bem satisfeito, tá bom? Depois de misturar bem o ovo com a farinha e formar essa farofa, agora eu vou colocar a segunda mão e vou começar a sovar a massa. É uma técnica muito simples, muito fácil de fazer. Você em casa vai conseguir fazer sem dificuldade nenhuma, tá? Olha só, quanto mais a gente mexe, ela vai dissolvendo o grúten e vai, ó, unindo o ovo com a farinha. Ó, já uniu bem o ovo e a farinha, agora eu vou transferir para a bancada. Vou polvilhar um pouco de farinha na bancada, um pouquinho na minha massa e vou salvar essa massa por mais ou menos uns 2 minutos. Com o peito da mão, você vai apertando. A massa de corda, que é massa para macarrão, para ravioli, né? A massa fresca, ela é um pouquinho mais dura, tá? É só você, ó, com calma, com sutileza, delicadeza e paciência, você faz a sua massa tranquilamente. Pronto, minha massa está pronta e agora eu vou colocar para descansar. Você pode envolver a sua massa no filme PVC ou colocar nos saquinhos de bovina picotada, como esse, ó. Vou colocar aqui assim, vou dar um nozinho, facinho, vou deixar descansando por 30 minutos. Não sai daí não, já volto com vocês. Não sai daí não, já volto com vocês.